A falta de políticas públicas específicas para jovens de 15 a 29 anos que não estudam e nem trabalham no Brasil contribuiu para que o problema se tornasse crônico. Hoje, de acordo com o IBGE, 10,9 milhões de pessoas, o equivalente a 22,3% da população nessa faixa etária, se encontram na condição de dupla inatividade. O Pacto Nacional pela Inclusão da Juventude promete resolver esse problema, trazer o foco para os nem-nem brasileiros, que hoje preocupam o governo. A alta taxa de jovens nem-nem e fim do bônus demográfico agravam também a situação da Previdência. O número de jovens que não estuda e nem trabalha, mas tem ensino médio completo no país, cresceu quase 10 pontos percentuais entre 2015 e 2022. O aumento da escolarização não acompanha o ritmo das transformações no mercado de trabalho brasileiro. Menos de 8% dos jovens em situação de não estudar e não trabalhar pertencem às classes sociais mais altas, enquanto que a grande maioria está distribuída nos estratos sociais menos favorecidos. Nesse último grupo, menos de 10% teve acesso ao ensino superior. Cerca de 10% das vagas no ensino médio brasileiro são destinadas à formação profissionalizante. No Brasil, estão sendo desenvolvidas políticas de inclusão socioeconômica, qualificação profissional e estimulam a inclusão no mercado de trabalho, mas não são medidas específicas para os jovens nem-nem, apesar de os incluírem. Criado pelo Unicef, OIT e o governo federal, o pacto é o início para a construção de uma política voltada a esses jovens. A ideia é resgatá-los com formação profissional, retorno à escola e oportunidades reais de trabalho e renda.